O que está passando? Eu faço pra um monte de dois mil e cinco Eu faço pra um monte de dois mil e cinco Eu faço pra um monte de dois mil e cinco De pele e finha no pé E com roupa de grito Sabe quem está passando? De pele e finha no pé E com o papo 15, não tem quem tá passando? Ela não anda, ela desfila, ela não chega na estreia Conte mais partida assim, é o que eu vou dar o meu pé Ela não anda, ela desfila, ela não chega na estreia Conte mais partida assim, é o que eu vou dar o meu pé Atenção! 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 Se me limpe a no pé e com o papo 15, sabe quem tá passando? Se me limpe a no pé e com o papo 15, sabe quem tá passando? Atenção! E com o papo 15, não tem quem tá passando? Que o papo 15, largou a pressa, é o que eu vou dar o meu pé Onde está bandida assim, ela não muda de cima Ela não chega na estrega, onde está bandida assim É o que eu vou dar no pé, ela não muda de cima Ela não chega na estrega, onde está bandida assim É o que eu vou dar no pé Ela não chega na estrega, onde está bandida assim